As condições das ruas de Dourados estão cada vez piores. Para andar na área central, é preciso muita atenção. Senão, o condutor pode acabar pelo caminho com o carro estragado. Os buracos que antes eram vistos com mais frequência nos bairros mais antigos e na periferia, agora estão presentes também nas principais avenidas e no centro da cidade, tornando o trânsito mais perigoso e causando prejuízos aos usuários. A quantidade e o tamanho dos buracos só aumentam, junto à indignação da população que não aguenta mais arcar com os prejuízos. Qualquer lugar sai de um, cai no outro. Não está fácil não. Agora no centro da cidade fica ainda mais difícil, né? No centro é mais difícil ainda, que tem mais trânsito, né? É mais complicado você ficar desviando. Não tem como desviar? Não tem como. Duas quadras atrás, eu caí num buraco agora há pouco. E é uma das principais avenidas da cidade, né? Com certeza. Como é que o senhor vê isso daí? Um abandono? É, eu acho que deveria ser melhorado. Os buracos estão próximos de hospitais, clínicas e universidades. Alguns cresceram tanto que tomaram a rua toda e os carros não conseguem desviar. Este, por exemplo, está na frente de um ponto de ônibus na Marcelino Pires, principal avenida da cidade. Pelo centro, pela periferia, em qualquer lugar, você encontra buraco, está cheio, lotado. É oficina indireta. A falta de reparos e manutenções estão comprometendo boa parte da malha asfáltica de dourados. Em alguns locais, o serviço de tapa-buraco já não consegue resolver o problema. Então, vamos lá.